Salve, irmãos de cultura aqui do Ninja Anime, tudo beleza? Bas com vocês, Vibe Check. Ah? Estamos aqui com mais um review de MyAnimeList, quem que vai ser o infeliz de hoje, né? Eu sempre falo isso, enfim, todas as mídias sociais aqui na descrição, galera. Se vocês quiserem participar da série, entra no meu Discord e deixa lá o seu MyAnimeList no meu canal de animes. Então, bora lá! Estamos aqui, galera, na roleta russa do crime. Vamos ver quem que vai ser o analisado de hoje. Ó, vamos lá, qual cor que eu tô vibando hoje, mano? Qual cor que eu tô vibando hoje? Acho que um verde, né? Tem o Yotsuba aí de verde. Será que o Yotsuba já foi analisado? Eu acho que não. Mas, enfim, estou vibando com você, Yotsuba, porque você é cor verde. Ah, enfim, vamos lá. Lá, 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 vai. Não é possível, mano. Jojo VB vai ser o analisado de hoje. Ah, o Jonathan VB. Ele tem 51 animes shared comigo. Vamos comentar bastante, né? Muito obrigado, cara, por ser o analisado de hoje também. A sorte caiu em você, porque eu estou saturado do Sony Vegas depois de... Quer dizer, é Magix Vegas, né? Não é mais Sony, mas enfim. Estou saturado do Vegas depois de ter editado aquele vídeo do anime de cultura, né? Do jogo de cultura. Vamos lá analisar a profilha do Jonathan VB. Ele é um eletricista industrial e estudante de direito, às vezes. Oi, me chamo Jonathan, tem 25 anos. E gosto muito desses desenhos japoneses. Tem o Instagram dele aí pra quem quiser seguir ele. O truco de 95, tu vai fazer ainda 26. É, mano, estamos morrendo. Ele tem 361 animes completos, 6.202 episódios. E ele tem 800 animes no plano watch, velho. Muita coisa. Vamos ver os critérios de avaliação dele. Minhas notas são baseadas no que eu achei. Não levem pro pessoal com o quanto eu me diverti e me emocionei com a obra em questão. Gosto de assistir animes pra passar o tempo, algo como o hobby. Não ligo muito pro gênero, nem pra animação. Se ela for antiga ou não, CGI, etc. Tem certeza? Vai assistir lá a X-Arm pra ver se você não muda de opinião. Assisto o que eu gosto, aceito recomendações, por favor. Stansgate. Eu dou as notas assim que termino de assistir a obra. E sim, às vezes eu estou na pura emoção. E depois que paro, para ver as notas um tempo depois. Vejo que se eu assistisse de novo, daria outra nota. Porém, anime é isso. É você assistir, gostar, se emocionar e pronto. É, carne é que ele tá correto mesmo. A gente sempre volta pra dar notas diferentes. Porque a gente evolui, deixa de ser uma primeira experiência. E a gente aumenta o critério de avaliação e o padrão de qualidade, né? Meu score é assim. 10, top dos top, recomendadíssimo. Ou seja, mestre e peça. 9, muito bom. Pode se assistir sem medo. 8, caralho que foda, mano. Super emocionado. 7, sensacional. 6, é bem fodinha. 5, dá pra assistir. 4, não recomendo. 3, 2, 1. Daqui pra baixo são animes que eu não assistiria. E ou logo droparia. Por isso, não tem nenhum com essas notas na minha lista. Ah, então quer dizer que você não terminou de assistir animes que talvez você daria 3, 2, 1. Então, história dele com animes, então. Puta que pariu. Desculpa, irmão. Observações. Eu tenho um certo tipo de toque. Não gosto de dropar qualquer obra. Quando pego pra assistir, caso eu não esteja gostando, me forço até o final. Mas antes de pegar qualquer coisa pra assistir, costumo pesquisar. E ou leio a sinopse, né? Mais aprofundada sobre. Mas costumo assistir baseado em imagens e logo já percebo se vou gostar ou não. Outro pequeno toque meu é assistir tudo relacionado àquela obra. Desde episódios especiais, OVA, zonas, filmes especiais pra TV e etc. Cara, você tem o mesmo toque que eu, então, né? Eu não gosto de dropar as coisas que eu vejo. É, Hans, Nagatoro. Mas enfim, vamos lá, né? Já falei o meu mal de Nagatoro diário aqui, né? O pão amassado do diabo de cada dia. Ok, irmão. Vamos lá. Shared. Min value dele, que seria a média dele, é 7.9 contra a minha, que é 8.3. E você não viu o Stains Gate, irmão. É melhor você não ter visto o Stains Gate do que ter dado uma nota abaixo pra ele. Então, deixa eu só ver se ele não tem Stains Gate aqui, porque ele falou que não dropa, né? Não, não tem. Nice. É, menos mal. Vamos começar aqui, então. A Kamehaku, 7 de 8. Angel Beat, 7 de 7. Critério dele tá bem próximo do meu, pelo que eu tô vendo aqui. Anohana, 9 de 8. Sabe por que tá bem próximo? Porque já como ele não dropa animes, ele já vai ser um cara que não vai dar nota muito baixa pras coisas, tá ligado? Se o cara já tem a audácia de não dropar o que ele vê, mesmo que ele não goste, Provavelmente esse cara, ele é tolerante. Anohana, o filme, Ansatsu Kyoshitsu. Ele deu 6 pra Season 1. Boku, Dakegai e Naimachi, 8. É, ok. Boku no Hiro, ele deu 7, 8, 8 e 9. E ele tá vendo a Season 5 também. Bitun, 8 de 7. Ele gostou bastante de Bitun. É, eu não sei se eu assistiria novamente Bitun. Talvez eu assistiria novamente só pra ver o mangá depois. Eu não sei se é... Ah, não. É Light Novel, a Salsy. De Betun, se eu não me engano. Beton. É mangá. Ok, mangá eu veria, eu leria. Porque o mangá tem imagens interativas, né? O meu paladar é meio infantil ainda. Darlene DeFrancso, ele deu 9 de 7. Uuuh. Você já vê a tolerância do garoto aqui, ó. Esse aqui era eu há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Não vou criticar. Esse era eu, anos atrás. E provavelmente daqui pra frente, né? Daqui a uns 2, 1 ano. Se você voltar a ver Darlene, você não vai ter isso aqui de novo, tá ligado? Provavelmente você vai dar uns 6, 7, 8. Death Note, ele deu 8 pra 10 minha, né? De Cadence, ele deu 8. Devil May Cry Baby, ele deu 10. Elf and Lead, Full Metal Alchemist, talvez ele tenha dropado, tá sem nota. Amigo, como que você dropa Full Metal Alchemist? Brotherhood. Como que você fucking dropa Full Metal? Ou você está vendo Full Metal ainda? Vamos sanar a dúvida. Você não tem tags pelo que eu tô vendo aqui, né? Infelizmente. Currently watching. Full Metal não tá nem no... ainda assistindo, mas... What? Tá em on-hold então, Full Metal? Ele deixou o Full Metal em on-hold, pra ver depois. Brother, bizarro essa parada de deixar o on-hold, assim. Full Metal, pra mim, foi um anime que eu tinha que ver o próximo episódio imediatamente, tá ligado? Foi um bagulho que eu gostei demais. Apesar de... Se eu rever esse anime, eu daria um 9 ou 8 hoje em dia. Goblin Slayer 7 de 7, né? Obviamente é uma pessoa tolerante, não tem mimimi. High School of the Dead 7. Jujutsu Kaisen, eu também vi no on-hold dele. Kaifuku, ele deu 6 também, ó. Esse cara aqui é o Tolerância. Kaifuku foi interessante, eu achei ele divertidinho. A premissa se cumpre, tá ligado? É um anime de revenge, trashzão. O cara quer se vingar das formas mais absurdas possíveis e acontece isso no anime. Então, a premissa é diferente. E tudo que é diferente pra mim, já é uma experiência nova, entendeu? Então... Mas não quer dizer que só porque seja uma experiência nova, seja bom. Porque senão eu... Eu ia dar um exemplo aqui. É mais 18, mas... Foda-se, vai. Vamos continuar essa merda. Kakegurui, ele deu 7. Kyula Kyo, ele deu 8. Kimetsu no Yaiba, ele deu 8. E eu dei 9. Kimi Nittodoki. Hum... Kimi Nittodoki é um anime bem, bem lento. Eu acho que é o Kimi Nittodoki que eu estou pensando que seja, né? Pra caralho. Eu gosto desse anime aqui porque é um romancezinho... Não sei, porque hoje eu tô mais Red Pill do que antes, tá ligado? Eu gosto de romance... Eu gosto de... Eu... Eu gosto de romance 2D. Eu gosto de romance em animes, porque eu sei que não existe na vida real. Então, assim, eu sabendo que não existe na vida real, eu gosto de ver, tá ligado? Só pra sair da realidade, né, um pouco. Porque a realidade é trash, mano. Então, eu gosto de animes de romance na vida... Não, 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 não na vida real, caralho. Eu gosto de... 2D, cara! Desenho de romance. Kimi no Na Wa. 7. Hum... Diferente, né? Dá 7 pra Kimi no Na Wa, mas ok. Que seja os 10. Oh, nice, caralho. Muito brabo. Verdade, eu não troquei o preset do meu óculos ainda nesse vídeo, mano. Vamos lá, ó. Primeiro, ó, meu celular está tão fucking quebrado... Que eu tenho que apertar o botão de desbloqueio dele com a minha... Com o Nae, pra ele desbloquear. Isso daqui é uma tortura, velho. Olha, ele tem que ser cirúrgico no bagulho. Koino Katachi, 8 barra 9. Com o Jiki no Gashbel, 10 de 8. Eu não gostei muito do final de com o Jiki no Gashbel. Esse 8 que eu dei foi porque o final, pra mim, foi... Ai, meu Deus, o final de com o Jiki no Gashbel. Um milhão de episódios pra me dar um final daqueles. Eu só queria destruir tudo, velho, naquela época. Lovely Complex, 0 de 9. Talvez esteja no on-hold dele. Irmão, tu termina Kimi no Todok, mas não termina Lovely Complex? Talvez você tenha visto Lovely Complex depois de Kimi no Todok, né? Aí seu padrão já estava um pouco maior. Aí você falou, não vou tankar essa parada tão lenta assim de novo não, mano. Mas Lovely Complex é bem nice. Mirai Nikki, ele deu 7, né? Esse cara é literalmente eu no passado, tá ligado? Então você praticamente é a minha versão do Okabe em outra linha temporal. Vai ver Darwin's Game, mano. Eu recomendo você ver Darwin's Game. E daí você vai ver que Mirai Nikki não é tão bom assim, tá? No Game, No Life, 9 de 8. Noragami, 7. Overlord, todas as seasons de Overlord, 7. Plastic Memories, não assistiu até o final? ReZero, 8, 8, 8. De 9, 9, 10, né? ReZero pra mim é um dos melhores isekais que tem por aí. É um dos melhores isekais junto de Mushoku Tensei. Honestamente falando pra vocês, né? Fora Konosuba, né? É, Konosuba também. Eu não consigo pensar muito em outros isekais. Se alguém me pergunta, ah, isekai, o que vai vir direto na minha cabeça é ReZero, Mushoku Tensei e Konosuba. É, os que eu mais vou lembrar, assim, do topo da minha cabeça, assim, vai ser ReZero. Shingeki no Kiyojin, 8, 9, 8. Season 2, 9. Season 3, 8. 10 na parte 2. E 10 na Final Season. Vocês podem ver que eu inverti o scoring com ele, né? Eu dei um scoring maior pras primeiras seasons e pras decorrentes eu dei menor. Por quê? Por que que eu diminuí meu score pra Shingeki? Porque eu estava descontextualizado de Shingeki, meu hype já tinha passado. Porque demorou tanto pra lançar. Entrou na Season 3, o arco político. Eu não gosto muito de diálogo. É foda, cara. Não que eu não goste de diálogo. Eu simplesmente assisti num momento que eu estava, primeiro, descontextualizado de Shingeki. E vendo um anime, vendo a Season 2, a parte 2. Que é full, é basicamente quase tudo full diálogo. É diferente de você pegar um anime novo pra ver agora. Então, por exemplo. Pra você ver a parte 2 da Season 3 de Shingeki no Kyojin. Você precisa estar contextualizado do anime. Ou seja, você tem que tá na cabeça o que que tava rolando pra chegar naquele ponto ali. Porque aquele ponto ali, tu já vai ter que colocar a cachola no 220, tá ligado? Você vai ter que pensar. E eu não estava nesse ponto. Então, assim. Se eu pegar um anime novo. Vamos pegar um anime sem nem. Que tenha que pensar bastante. Vai, vamos pensar. Tá, Steins Gate. Vai, Steins Gate. Steins Gate é um anime que você tem que estar concentradíssimo pra ver ele. Mas Steins Gate tem uma Season só. Então, não tem como você entrar pro Steins Gate contextualizado dele. Porque o anime vai te contextualizando aos poucos, entendeu? Diferente de um anime que tenha muitas Seasons. Você tem que se contextualizar anteriormente de assistir as próximas. A não ser que o anime faça um bom serviço. Colocar no contexto de volta no começo da Season, né? Os famosos Recaps. Eu tava nessa época, assim, de não querer muito pensar. E dei uma nota menor pra Season 3. Foi a mesma coisa com a Final Season. Eu não tava muito contextualizado. Só falei, puta da hora. Não é legal lutinha e tal. Mas não tava tão contextualizado. Tata no Yusha. Ele deu 7 de 8. Guren Lagan. 8 de 10. Pra mim, né? Eu dei 10 pra Guren Lagan. Tenki no Ko. Ele deu 8. Tenki no Ko é o anime lá do... É o anime do diretor de Kimi no Naoá. Tem até uma... Aparição dos protagonistas de Kimi no Naoá. De easter egg nesse anime aqui. Yaku Soko no Neverland 9. Por que que será que a galera não gosta de dar 10 pra Yaku Soko, velho? Tipo, 9 é uma nota alta, né? Mas 10, assim, é o spicezinho. Sei lá, a galera achou que faltou a cereja no bolo? Yu-Gi-Oh! Dual Monster GX. 8 de 6. É, Yu-Gi-Oh! Eu não conseguiria ver um Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. Honestamente, falando pra vocês, não conseguiria. Ai, que review mais maravilhosa! E eu até esqueci de falar dos personagens favoritos dele. A gente vai entrar nisso agora, né? Os animes favoritos dele. One Piece, Dragon Ball, Naruto, Konjiki no Gash, Boku no Hero, Kenpu, Denki, Berserk, Devilman, Crybaby, The Greyman, The Greyman. Nossa, esse daqui eu quero ver, mano. The Greyman. Yu-Yu Hakusho Jojo. Mangás One Piece, Pocket Monster Special, Naruto, Vigilante Boku no Hero Academia Illegals, Dungeon Mesh. Não conheço muitos deles. Luffy de Monkey, né? O Monkey de Luffy. Não sei se o nome desse cara aqui, se ele é de trás pra frente, igual normalmente. Son Goku, Naruto Zumaki, né? Guts, Mamoru Endo... Inazuma Eleven, mano. Porra, Inazuma Eleven é old. Lembro de um inscrito meu que ficava todo dia pedindo pra eu trazer um vídeo do jogo de Inazuma Eleven lá. Literalmente. O cara ficou por dois ou três anos comentando nos meus vídeos, falando pra eu trazer Inazuma Eleven. Se você me acompanha ainda, mano, manda uma mensagem. Deixa num comentário aí. Jonathan Joestar, Kenshiro, Akira Fudo, Yusuke Yuramesh e Kyojiro Hengoku. Vou deixar um comentário no perfil dele. O que eu comento aqui? Resumo da análise. Literalmente eu há um ano atrás. Capa. Vou ficando por aqui então, guys. Espero que vocês tenham curtido esta review. Muito obrigado aí, Jonathan, por ter participado. Não se esqueçam de deixar o likezão. Se inscreve no canal pra não perder o pau. E também todas as mídias sociais estão aqui na description deste vídeo pra você ficar ligado de tudo que tá rolando. Lá no Discord você recebe os vídeos de antemão. Se inscreve no canal e já liga o sininho também pra dar uma forcinha extra pro YouTube mandar os vídeos pra você, né? Porque geralmente nada disso dá certo. Então, você pode acessar o meu Discord pra tanto tentar participar dessa série, né? Deixar o link lá do My Name List. Nossa, esqueci de ligar minha fita LED hoje, mano. Caralho, esqueci do meu óculos também. Estou esquecendo de tudo, mano. Então, foca de novo. Vou ficando por aqui, então. Veja este outro vídeo que está por aqui. E é isso aí. Muito beijão, Debas. Até a próxima. Valeu. Falou.